Seja bem-vindo ao C.R.A.R.J. Entrevista, especial décimo encontro de administradores. Nós vamos conversar agora com o administrador Carlos Henrique Mendes da Rocha, que é conselheiro federal pelo C.R.A. do Piauí. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Carlos, qual a importância o senhor dá de ser trabalhado o tema do qual o senhor foi presidente de mesa, que é o profissional na era digital? Olha, o C.R.A. do Rio de Janeiro, nesse décimo encontro, no décimo mercado, foi muito feliz quando ele trouxe essa temática central da máquina, a rede, a nova realidade da administração. E o profissional na era digital, ele não tem como se sair disso. É uma evolução que vem, acontece em todo mundo. E nós temos uma tendência a ter medo do novo, a ter algum receio das novidades, da inovação. E perdemos muito com isso. Então, essa discussão dessa temática, onde mostrou toda a evolução, pelos dois palestrantes que nós tivemos, toda a evolução da presença do homem na Terra, como foi acontecendo, e o avançar e o chegar das tecnologias a cada etapa, a cada era, especialmente agora no século XXI, onde nós temos que ter atenção, enquanto pessoas que somos, não nos deixarmos virar máquinas, porque as informações chegam, as tecnologias chegam, e você vai no embalo, não tem uma autocrítica, não avalia, não participa efetivamente desse processo de inovação, você termina virando quase que uma máquina. Isso não é interessante para nenhum profissional e para nenhuma organização que se vale desses profissionais. Então, essa temática teve uma importância muito grande para que o público que estava aqui presente e quem está nos alcançando via TV, via rádio, C.R.A. do Rio de Janeiro, possa estar fazendo essas reflexões importantes desse novo momento que a gente vive com o avançar da informação, a era da informação, da comunicação, que é muito veloz. A gente percebeu ali que havia basicamente dois pontos nessa questão do profissional na área digital. De um lado, falou-se muito sobre os avanços tecnológicos através da história com o Pedro Doria, e, por outro lado, o Marco Dalpozo levantou a questão humana dentro das organizações nessa relação com os avanços tecnológicos. Como equilibrar bem-estar social e avanço tecnológico dentro das organizações? Olha, é uma reflexão que a gente tem que fazer, é bem profunda, porque o risco dos avanços tecnológicos nos envolverem é muito grande, né? E buscar esse equilíbrio para que as pessoas não deixem de ser pessoas, as pessoas passam a ter uma presença efetiva, de fato, no pensamento, nas atitudes dentro das organizações e em suas vidas pessoais. A tecnologia é muito forte, ela vem, ela nos enfeitiça mesmo e nos envolve de uma maneira que você termina deixando de ser você mesmo. Você passa a ser máquina. Hoje a gente é bastante alimentado com muitas informações, porque nós temos acesso a essas informações com muita facilidade, e nós temos a tecnologia. Hoje você vive praticamente com um smartphone na mão, você convive mais com o externo do que com o que está próximo de você. Isso é um risco, esse equilíbrio tem que ser buscado e não é uma coisa tão simples, mas principalmente eu diria que seria a presença da pessoa, enquanto pessoa, sendo autocrítica, sendo crítica desse processo e participando efetivamente desta construção, dessa transformação que a gente vive em uma velocidade muito grande. O senhor chegou a citar durante a apresentação os avanços tecnológicos obtidos no Conselho Regional do Rio de Janeiro, na questão da universidade corporativa, do administrador, o sistema de autoatendimento. O que isso representa na vida do administrador, esse avanço tecnológico em prol da profissão? Eu fiz essa colocação em cima de uma colocação feita por um colega da plateia, onde ele falava da questão do papel do Estado, seja qual for o ente, município, Estado ou União, onde que mais serviços via a tecnologia, via internet, pudesse ser disponibilizado e trazendo mais qualidade de vida, bem-estar, satisfação em busca desse serviço para o cidadão. E o C.R.A. do Rio de Janeiro é um exemplo para o nosso sistema em todo o país. O sistema C.R.A. C.R.A.s, vários regionais são avançados tecnologicamente, mas o C.R.A. do Rio de Janeiro, eu poderia dizer que ele está em um nível bem acima e é exemplo. A partir do momento que ele disponibiliza, através da tecnologia, o conhecimento, a formação, a capacitação de nossos colegas através da universidade corporativa, e diga-se de passagem, isso foi levado para praticamente todo o país, através do convênio do C.R.A. Rio de Janeiro com outros C.R.A.s, e também a prestação de serviço, a partir do momento que você faz boa parte do que é necessário para o registro, para a emissão de sua carteira, de participação em eventos através das inscrições, quer dizer, o C.R.A. do Rio de Janeiro tecnologicamente é muito avançado e presta um grande serviço e isso, sem dúvida nenhuma, traz uma qualidade muito grande quando o administrador, o tecnólogo, o futuro profissional da administração precisa se informar, precisa participar, ele tem no Conselho uma resposta de pronto, de imediato, através da rede mundial de computadores, através dos sistemas do C.R.A. do Rio de Janeiro. É de parabéns mesmo que o C.R.A. faz aqui no Rio de Janeiro e em todo o país, a partir do momento que ele convenia, ele disponibiliza o que é sucesso aqui para outros regionais. Carlos, muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo programa. E aí